A gente tem um chamamento pra fazer hoje aqui em Itajaí, porque é dia de Marcílio Dias. É hoje, Moisés. Chegou o dia. Chegou o dia. Vai falar do Brusque também, infelizmente? É, o Brusque acabou rebaixado ontem, matematicamente, mas já era esperado, né? Era questão de tempo. Tá certo, Kaká. Toca o esporte aí. Valeu. Valeu. Boa tarde, Moisés. Boa tarde pra você que tá ligado no Balanço Geral. Bora falar de esporte, bora falar de campeão. Porque o garoto Kevin foi campeão em Itapema no final de semana. No circuito Mormai, o garoto de Camboriú venceu as cinco lutas e ficou com o título com kimono e sem kimono. Kevin agora se prepara para disputar a Copa de Esterro em Floripa no próximo domingo. Lembra que a gente trouxe uma reportagem contando a história do Kevin? Ele ainda precisa de patrocínios também. Segue na luta do esporte, treinando forte e, claro, conquistando, colecionando medalhas. Um abraço pra toda a família que acompanha o BG Esporte também. Bem, futebol. O Brusque perdeu a quinta seguida na Série B e está matematicamente rebaixado. Confira. Em confronto direto contra o rebaixamento, o Paysandu e o Brusque fizeram um primeiro tempo equilibrado. Os catarinenses chegaram a balançar a rede com o Quequé. Mas o impedimento foi marcado pela arbitragem. Diego Matias arriscou. E Paulinho Boia, no lado do Papão, também tentou. A etapa final seguiu no mesmo ritmo. Os donos da casa quase abriram o placar com o Brian. Mas Sli Garcia foi quem marcou o único gol da partida. Aos 35 minutos, o venezuelano definiu a permanência do Paysandu na Série B. E o rebaixamento do Brusque à Série C do Campeonato Brasileiro. Primeiro eu quero pedir desculpa ao nosso torcedor, porque a gente tentou até esse momento, né, fugir do rebaixamento. Mas infelizmente hoje, matematicamente, a gente chancela o nosso rebaixamento. E aí é um momento muito dolorido. Com certeza o Brusque não foi rebaixado hoje, né. Saiu uma série de fatores que vêm decorrendo dentro do campeonato. É um momento triste para todos nós, né. Torcida, imprensa, diretoria, comissão técnica e jogadores. E a gente agora precisa cumprir e honrar a camisa nos dois últimos jogos. É o que nós estamos pela frente. Matemática, rebaixa o Brusque e sobe o Santos. Ontem o Peixe venceu o Curitiba e confirmou matematicamente o acesso para a Série A do Brasileiro. Jogando fora de casa, o Santos venceu o Curitiba e garantiu matematicamente o acesso. Wendel marcou o primeiro. E com esse golaço de falta, Otero fechou o placar. Santos 2 a 0 e vaga garantida na elite do futebol no ano que vem. Os jogadores comemoraram muito dentro de campo com a torcida que foi ao Paraná. Mas a festa pode ficar completa com o título da Série B. O Peixe lidera a competição e pode ser campeão na próxima rodada. O Curitiba é décimo colocado e não tem mais chance de subir. Nosso cinegrafista, o Júlio está feliz demais. Júlio Portes, feliz que o Peixe agora é Série A, confirmado matematicamente. Hoje à noite, Marcílio e Concórdia fazem o primeiro jogo da final da Copa Santa Catarina. Eu estive no Gigantão e tem reportagem. O sorriso fácil de quem se sente em casa e campeão. Vitor Guilherme conquistou a Copa Santa Catarina de 2022 e 2023 com o Marcílio. Em mais uma final, não tem jeito. Ele quer seguir fazendo história com o marinheiro. Cara, o Marcílio para mim representa um sinônimo de muito amor, muito carinho, respeito pelo clube. Acho que é uma identificação surreal. Acho que quando eu entro ali em campo, acho que me entrego de mais 100%, até às vezes mais. Então acho que espero muito ser tricampeão. Espero deixar mais uma vez meu nome marcado na história do Marcílio Dias. E a prova de amor ao clube aconteceu na semifinal contra o Ercílio Luz. Vitor Guilherme precisou tomar anestesia antes do jogo. Ele teve um trauma no calcanhar direito, mesmo assim atuou em Tubarão. Acho que ali é uma entrega mesmo. Acho que a gente quer jogar de qualquer jeito. É em fome que a gente está, às vezes, sentindo dor bastante. Mas espero sim poder estar em campo de novo. Lá foi um sinônimo de entrega muito grande. A gente queria muito estar nessa final. Eu também queria muito estar na final. Então acho que a melhor forma que eu posso é me entregar 100% e fazer o meu melhor cada dia que passa. Vitor era dúvida, mas voltou a treinar na última sexta-feira e deve ir para o jogo desta noite. Quem está fora, de certeza, são os suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Silvio, Danilo Nazaré e Levi. Foram dez dias de muito trabalho focados na final. Com a expectativa de casa cheia, o time do Marinheiro está motivado a quebrar a sequência de seis jogos sem vitória. É, o mental da gente, por mais que a gente talvez tenha oscilado na competição, lógico que não vencer incomoda muito, né? Mas acho que também a gente está perto da vitória também. Acho que esse primeiro tempo, principalmente lá contra o Ercílio, foi uma prova disso, né? É, mas é igual eu tenho falado, né? Está na hora da gente voltar a vencer e voltar a vencer aqui dentro de casa, né? O jogo é 21h30, né? O portão geralmente abre as duas horas antes. Então o torcedor pode chegar antes aqui, chegar... O portão vai estar aberto já no tempo certo, que é duas horas antes. Vem aqui, faça a festa, a confraternização. Vamos fazer um bom espetáculo, né? E o principal, vamos empurrar o time para frente, né? Para o time para frente, para a gente conseguir sair com uma vitória aqui e vamos pular carro mais tranquilo para o jogo de volta. Boa, presidente. E vai ter recepção na rua Gil e Stein Ferreira, hein? Hoje a concentração será a partir das sete da noite. Recepção do ônibus deve acontecer por volta das sete e meia. Depois da recepção, vai ter uma equipe da Fúria Marcilista, organizada do Marcílio, distribuindo umas fitas azul e vermelho para colar no celular. Dez minutos antes do jogo, vai ter um show de luzes e uma festa muito legal para o time entrar em campo. Quem puder aí cedo, já vai às sete da noite na rua Gil e Stein Ferreira, onde vai estar concentrada a torcida do Marcílio. Mas é importante que todo mundo entre às nove para organizar e participar da festa da torcida do Marcílio com os jogadores. É mais um jogo que a torcida do Marcílio promete dar um show na arquibancada, dar combustível para o time. Na Copa do Brasil, foi histórico. A gente está revivendo essas imagens bem legais, hein? Com certeza, hoje à noite vai ser tão incrível quanto. Então, quem puder ir cedo, a partir das sete da noite, já vai ter concentração na rua Gil e Stein Ferreira. Mais de três mil ingressos já foram vendidos. São quase dois mil sócios, então teremos um público superior a cinco mil pessoas para dar um show na arquibancada do Marcílio hoje, no Gigantão das Avenidas. Vamos saber do adversário? O treinador do Concórdia, Jailson Zata, falou sobre a final com o marinheiro. Olha só. Nós temos uma expectativa muito boa. A minha expectativa é que a gente possa fazer um jogo mais equilibrado com o Marcílio do que nós fizemos na nossa primeira semifinal contra a Chape. Ao final do primeiro jogo da semifinal, o resultado foi bom, favorável ao Concórdia, mesmo na derrota, mas nós conseguimos descontar uma diferença que estava no 3x0. Eu espero que nesta terça-feira, nesse primeiro jogo da final, a gente possa apresentar um equilíbrio maior entre os nossos setores, não darmos tanta facilidade ao Marcílio, como tivemos na primeira semifinal, que a gente possa, na grande verdade, repetir o bom jogo que nós fizemos, o segundo jogo da semifinal. E aí eu acredito que, pela qualidade das duas equipes, serão dois jogos muito bem disputados. E acredito que tanto a torcida do Concórdia, como a torcida também do Marcílio, vão ver dois grandes espetáculos. Concórdia tem desfalque do João Lenger, bom jogador, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E ontem teve coletiva de imprensa com a comissão técnica do Marcílio. Eu perguntei para o treinador Marcos Coelho o quanto incomoda o fato do Marcílio estar a seis jogos sem vencer. Veja a resposta. Bem, me incomodou até o momento da semifinal. Bem claro, eu estava incomodado, porque o objetivo nosso, né? E voltando, eu fiz questão que a gente estivesse junto, e eu já queria que eles estivessem juntos há muito tempo, porque muito do que o Marcílio está passando tem a ver com esses caras aqui. Esses caras são bicampeões. Eu queria honrar, e não só honrar, saber que o que a gente vive, tanto bom quanto tem a ver com todos, o trabalho é nosso. E incomoda eles também. A gente sabe do potencial que a nossa equipe tem, mas a partir da semifinal ficou para trás e a gente sabia que iria... E mais agora na final também. A gente pode ser campeão, tomara Deus que a gente consiga largar bem e fazer uma vitória muito forte e muito boa em casa para que a gente leve vantagem, mas voltando. A Chapecoense largou com 3x0 na semifinal, fazendo três gols, poderia ter matado o jogo em casa e acabou não matando de estar fora. Então a gente sabe que o campeonato vai ser definido para quem é a equipe que conseguir suportar, tiver mais resiliência e conseguir sustentar as dificuldades e os momentos que a competição vai apresentar. Então, respondendo a tua pergunta, não me incomode nada, eu estou bem focado naquilo que é o nosso objetivo, que é ser campeão para botar o Marcílio mais uma vez numa Copa do Brasil. Mas assim, né, Márcio Coelho? Como a torcida vai dar show hoje? Público grande no gigantão. E é uma final que o Marcílio precisa abrir vantagem hoje para ir mais confortável para a concorrência no sábado? Tem que vencer, né? São seis jogos sem vitória. Tem que vencer em casa. Já são dois meses sem vitória, desde a Chapecoense 2x0 no gigantão. Meu palpite é 2x0. O Marcílio tem tudo para fazer um grande jogo e sair na frente nessa final da Copa Santa Catarina. E para a gente fechar, tem um atleta aqui da região pedindo ajuda. O atleta de MMA, Lorenzo Rodrigues, aguarda na fila do SUS para realizar a cirurgia no joelho, no Hospital Marieta, aqui em Itajaí. Enquanto ele não fizer a operação, não pode voltar aos treinos. Por não ser emergência, Lorenzo segue sem previsão para quando ele vai realizar a cirurgia. Tem reportagem. Confira. O atleta vive do corpo. Ele precisa estar bem, saudável, em ritmo de treino e sem lesão. Se o corpo acusa, é preciso tomar cuidado. E quando lesiona, às vezes precisa passar por cirurgia para não agravar outros problemas. Tive que parar, tive que parar com tudo. Meu treinador mandou eu parar, porque se eu perder mais ligamento, estou com dois ligamentos estourados, a patela e o meu menisco. Então são quatro cirurgias que eu tenho que fazer no meu joelho. E se eu perder mais o ligamento, vai acarretar mais um problema. Lorenzo tem 26 anos. Ele é atleta de MMA desde os 10 e faz parte da equipe Astrafight de Balneário Camboriú. A lesão no joelho direito impede que o atleta siga a rotina. A expectativa para realizar a cirurgia no SUS é de dois a três anos. Um tempo que Lorenzo não tem. Até eles dizem que a cirurgia em si que eu vou fazer, ela não é uma coisa que interfere no meu cotidiano. Por isso que ela não é de extrema urgência. Porém, como eu sou atleta e eu preciso lutar para obter resultado, todo mundo tem um sonho de trabalhar. O meu trabalho é com o meu corpo. Se eu não tenho o meu corpo 100%, não tenho o que eu fazer. Eu tenho que ficar no banco de espera e rezando para sair alguma coisa. Em nota, o governo do estado respondeu que no dia 19 de abril de 2024, o município de Itajaí inseriu a solicitação para realizar a cirurgia múltipla para reconstrução ligamentar do joelho no Hospital Marieta Konderbornhausen. A solicitação foi avaliada pelo médico regulador e o paciente está aguardando na lista de espera. Lorenzo segue sem previsão. Eu trabalho de noite, tenho um trabalho que eu faço na recepção, mas é bem puxado. Mas mesmo eu trabalhando, eu estava treinando da mesma forma. Mas o planejamento é tudo voltado para a luta. Eu estou desde os meus 10 anos de idade nisso. Quem quiser ajudar o Lorenzo, pode ligar para ele pelo telefone 47 988 26 25 31. 988 26 25 31. São essas informações do esporte. Volto contigo, Moisés. Tamo junto aqui, né, Cacá? Amanhã tem mais esporte. E tomara que venha com a notícia da vitória do Marcílio. Eu quero vir igual na tua estreia, que eu falei sorrisão de orelha a orelha. Espero que amanhã a gente esteja assim também. Amanhã. Tamo junto. Boas crenças. Valeu, Cacá. Tchau, gente. Até amanhã.